Bora, porque essa aula começa agora e eu tô aqui pra falar rápido sobre equipamentos. É, eu tô fazendo uma live, a gente tá em contagem regressiva, faltam três dias pra terminar a oportunidade de você estar comigo na Esperandil Academy. Então aproveita, porque eu tô deixando o link na bio, é só clicar no link da bio e fazer parte da maior comunidade de leões do Brasil, onde leões andam com leões. A gente tem a maior, presta atenção, é a maior plataforma de neurociência aplicada ao treinamento, tiro e mentalidade de combate. E eu vou até antecipar aqui um conteúdo que eu vou colocar lá, que vai ser obviamente exclusivo pro pessoal que tá lá. Mas sim, eu vim aqui pra conversar com vocês, pra entregar aqui uns detalhes interessantes. Fala, Lucas, tamo junto, meu irmão. Então, vem comigo, porque essa live promete. Bom, a gente tá nessa contagem regressiva, né, mês da Esperandil Academy. E claro que a gente tá comemorando, a gente tá criando aí uma oferta, uma oportunidade de você estar junto com a gente, sem reajuste de preço, pelo mesmo valor do ano passado, só que acaba na sexta-feira. E essa semana foi muito rápida, né? Hoje é dia de hot seat com os licenciados, amanhã é dia de hot seat com você que entrou na academia pra eu te recepcionar. E é claro que a galera vem vibrando, sempre fazendo um monte de perguntas, inclusive perguntas sobre equipamento. E eu estou com o Ron, que é meu amigo lá dos Estados Unidos, está passando aí a semana aqui em casa, e ele trouxe vários materiais e equipamentos que eu vou aplicar na minha linha, vários. E eu, claro, que vou estar aqui entregando 50 centavos pra você ver o que chegou, mas eu deixei um conteúdo exclusivo e atualizado lá na Academy. Mas a gente tá falando sobre Combat Belt, e o Combat Belt, olha só a configuração, tem um vídeo lá no arquivo X da Academy. Esse aqui é o meu Combat Belt, mas ele é o antigo, sim, ele é o antigo. Eu estou mudando a configuração desse equipamento, né? Esse Combat Belt, esse cinto de combate, ele, basicamente ele segue uma configuração, eu aplico ele também na atividade policial, eu trabalho embarcado, então é uma função bem peculiar, eu sou tripulante operacional, né? Eu trabalho embarcado numa aeronave, num helicóptero da polícia civil, e utilizo esse equipamento pra ficar ancorado, é o mesmo modelo, ok? E esse cinto aqui, o antigo, vou dar uma barbada pra vocês, é o antigo cinto da Ronin Strategics, ok? É um cinto aí que vai custar em torno de R$1.500 a R$1.800,00, original, mas claro que você, se você não trabalha embarcado, não precisa desse equipamento pro nível de performance ali de segurança, você pode, obviamente, fazer a aquisição dele chinês, né? O chinês vai cumprir muito bem a missão para estande, no meu caso, como eu opero com esse equipamento, eu acabo tendo ele original, né? Porque realmente eu não posso ter aí uma falha estrutural, porque isso tem a ver com a minha vida, ok? Sim, mas esse cinto, ele está com seus dias contados, esse cinto, ele não serve mais pra mim, eu estou trocando e pegando um sistema muito mais moderno, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, essa configuração aqui, ela vai mudar também, eu estou alterando a configuração do meu Combat Belt, então é uma configuração nova, você está vendo ele pela última vez nesse padrão aqui, beleza? Ó, estou mudando, e não só a configuração, a maneira como eu organizo o equipamento, tudo isso é feito baseado no quê? na minha experiência, na minha experiência nos treinamentos, na minha experiência operacional, naquilo que eu pesquiso, que eu implemento e que eu testo, e eu vou mudar. Eu deixo tudo isso aqui para a galera que está comigo na Academy, os detalhes, os pormenores, ok? Mas eu vou te entregar alguma coisa para você ficar, porra, expandiu legal, virei a chave. Eu fiquei feliz porque quando eu trouxe isso aqui para o Brasil, tá? A galera não usava não, tá? A galera não usava. Esse aqui eu trouxe, comprei original, no padrão, eu estou o tempo inteiro pesquisando novos materiais, novos equipamentos, trazendo. O Ron trouxe uma lista de equipamentos para mim, e eu já estou pensando no que eu vou trazer já em outubro, tá? E claro que eu vou colocar tudo isso no arquivo X da Espirandio Academy. Lá na Academy você vai encontrar, existe um módulo específico só sobre equipamentos, para você economizar equipamento, para você ver o que tem de melhor, para você ter um comparativo, para saber o que eu utilizo, para saber o que você pode utilizar, porque o que eu quero é que você tenha uma referência, para não gastar dinheiro com porcaria, para não comprar algo que não funciona, para não ter algo que você fique descontente. Então eu sempre faço o review, é uma revisão, e obviamente te passo um feedback do que é bom, do que vale a pena. Muita gente traz para mim as dúvidas dentro dos hot seats, amanhã é dia de hot seat, aula ao vivo, para perguntar, para tirar uma dúvida sobre às vezes um assunto que eu abordei aqui no Instagram ou no YouTube, mas não foi com tanta profundidade. Então a galera sempre vem e pergunta e tira dúvidas. Então o cara pergunta, pô Espirandio, por que você usa esse toniquete em especial? Pô, antes de usar esse aqui, eu usei vários outros toniquetes. A posição que eu utilizo, por que ela fica nessa posição? Por que eu trabalho com esse toniquete e não com o outro? Então sempre a galera traz essas perguntas, porque o pessoal realmente quer entender o porquê, quer entender o princípio por trás daquilo ali. Então agora eu estou mostrando para vocês o meu cinto da Ronin. Então quando eu trouxe esse material para o Brasil, vi que a galera começou a fazer também. Muita gente trouxe o chinês, está tudo certo, funciona muito bem, mas como eu falei, como eu uso para a operação real, eu acabo tendo o material original. Vou dar um exemplo, eu estava lá no grupo, no centro tático aéreo do Maranhão, que é a unidade de operações aéreas do estado do Maranhão, ministrando instrução de APH, e eu estava usando esse material aqui para ficar ancorado. Então é o material original, eu senti falta do meu rabo de macaco, que é basicamente o meu sistema de segurança que me conecta a aeronave. Então eu falei, pô, peraí, eu tenho dois, deixei um no armário, poderia estar com ele no meu cinto, então já estou recebendo, já estamos em proposta para ir para outra unidade do Brasil ministrar esse mesmo treinamento de operações aéreas. Já falei também uma coisa, vou mexer no meu equipamento e deixar ele pronto. Então, alguns detalhes que eu começo a perceber com relação ao material, e aí eu vou sanando. Mas, pô, você falou que vai sair do cinto da Ronin, por quê? Primeira coisa que você tem que entender, cara, eu falo isso nas minhas linhas, não se apaixone pela técnica. O que significa isso? O que é não se apaixonar pela técnica? Cara, não se apaixonar pela técnica, eu encontro algo relevante, algo mais específico, algo que dá um resultado melhor, eu vou lá e implemento. Então é o seguinte, quando você vem para a minha linha, você está recebendo o que tem de mais moderno. Não adianta falar, ah, mas tem outras técnicas. Não, baseado em neurociência, baseado em biomecânica, baseado em evidências, não tem nada mais moderno. Os caras podem inventar o que eles quiserem. Agora, mais moderno e com ciência, não. É por isso que existe a Academy, né? O que é a Academy? É uma academia, é uma plataforma de treinamento, é uma instituição de ensino, onde você vai lá e aprende comigo. Ah, me manda o link, Tomás, só na Academy. Quem está na Academy tem acesso a isso, entendeu? A Espírito de Academy é uma plataforma de treinamento, é uma instituição de ensino, é uma plataforma onde eu vou lá e divido todo o meu conhecimento, tudo o que é específico. Então quando o cara quer, por exemplo, uma consultoria de material, ah, eu queria saber se eu optar um material, eu vou lá, faço uma aula, gravo um vídeo e entrego para ele. Ah, a Espírito de Academy, eu quero o link desse material, só na Academy. Por quê? Porque não dá para responder tudo no pelo direct, né? Por mais que eu tente, por mais que eu esteja aqui lendo as perguntas, não tem como. Então na Academy a gente tem as certificações, a gente tem os links, a gente tem as referências de material, a gente tem os meus artigos. Inclusive eu estou fazendo um artigo aí que vai ser bem interessante, sobre coldres, né? Sobre a onda dos coldres, o que usar, o que não usar. E sim, eu estou entendendo para vocês um feedback de quem é usuário, não só nas linhas, mas também no mundo operacional, ok? Então o cinto da Ronin não dá mais, ele está sendo substituído, né? Substituído e entenda assim, da mesma forma que você não se apaixona pela técnica, você não se apaixona pelo equipamento. E não se apaixonar pelo equipamento, lembra? Da mesma forma que você não se apaixona pela técnica, você também não se apaixona pelo equipamento. Isso é importante, por isso que eu estou trocando de equipamento. Pô, o Maxwell perguntou, como pode ter acesso? Clica no link da Bill e entra na Espírito de Academy. Aproveita que você vai ter esse acesso dentro de uma oferta especial, porque é aniversário de um ano da Espírito de Academy. E esse aniversário de um ano vai proporcionar que você entre nas mesmas condições de acesso da galera que começou no ano passado. Significa que você vai pagar o mesmo preço que a galera pagou no ano passado. Então aproveita, porque a partir de 1º de junho a gente está mudando o ciclo e é isso que vai acontecer, ok? Bom, vamos lá. Já que o que não te trouxe até aqui não te leva adiante, você tem que estar sempre aprendendo novos conhecimentos, aprendendo novas técnicas, entendendo sobre novos protocolos. Você também precisa entender sobre equipamento. Por que eu preciso entender de equipamento? Porque o meu nível de performance, ele alcança o nível que o meu equipamento me proporciona. Deu para entender? É difícil você sacar super rápido se o teu coldre não te proporciona isso. É difícil para você desempenhar bem com uma carabina, por exemplo, se ela não tem alguns acessórios, como por exemplo uma red dot, da mesma forma a sua pistola, se ela não tem uma bandoleira condizente, se você não consegue trabalhar em baixa luminosidade porque a sua lanterna não proporciona um bom recurso de luz. Então o teu equipamento, ele anda de mãos dadas com a tua capacidade técnica. Isso significa o quê? Que o teu nível técnico, ele vai até onde o teu equipamento te proporciona. Depois disso esquece. Por que os melhores atletas têm as melhores marcas? Porque esses caras são a elite do esporte, não é um cara iniciante. Ele está no nível olímpico, ele está no nível de competição. Então quando eu falo em trocar o equipamento e mudar, foi por quê? Foi porque durante muito tempo eu faço análise do equipamento, por mais que eu goste dele, por mais que ele esteja em condições de uso, completa a condição de uso, está perfeito, eu vou mudar. E eu gosto de fazer isso por quê? Porque eu posso vir aqui e te entregar um feedback. E você está indo para onde, Esperanjil? Está aqui, olha. Olha o que chegou para mim. Dá uma olhada nesse equipamento. Espera aí que eu vou abrir. Olha só. Claro, o Ron trouxe mais coisas, mas eu vou mostrar para vocês agora. Só isso aqui, tá? O resto vai ficar só na cara. A galera faz muita... Pô, Esperanjil, vai mostrar tudo? Não, só esse aqui. O resto eu vou deixar lá na academia. E eu sei que a galera da academia vibra. Bom, a primeira coisa é esse Winner Belt, né? Esse Winner Belt aqui. Cara, o que é o Winner Belt? Eu sinto que você usa na sua calça, beleza? Depois lá na academia eu vou mostrar os detalhezinhos, vou colocar na calça multicam, para vocês darem uma olhada, enfim. Mas o que é importante para mim? Cara, eu tenho um cinto que ele é de baixo perfil, né? Low Profile. Isso significa o quê? Que ele vai imprimir poucas... Pouco volume embaixo da camiseta. Então, no meu caso, eu ando armado, full time. E eu não quero que, obviamente, as pessoas percebam que eu estou armado, né? Nada como usar essa capacidade de passar de maneira imperceptível. Então, o que acontece? Esse cinto aqui, ele trabalha... Ele é o cinto que vai na calça, ok? Já começa... O legal é que ele já tem um formato para a tua... Para as tuas costas. Para a parte de baixo das tuas costas, do teu quadril. Ele não é reto. Ele tem ali um ângulo, ok? Outro ponto importante, ele não tem fivela. Então, fica mais fácil de você trabalhar e colocar ele. Pois, peraí, o que mais você vê aqui dele? Cara, ele tem... São várias coisas, tá? Eu estou botando aqui alguns pontos. Eu tenho ele uma região mais rígida para quem usa o coldre frontal. Veja bem. Ele tem um detalhe onde ele tem uma área mais rígida que você utiliza para colocar o coldre na área frontal. Então, ele garante realmente um bom grip. Não adianta você... Ah, tem um super coldre, uma super arma, mas o meu cinto é horrível, horroroso. Esquece. Você precisa disso, tá? Por isso que eu já começo por aí. Estou trocando por conta já do inner belt, tá? Do cinto que vai por dentro, que vai na calça. Ele ainda tem um passador, é um material que a galera está utilizando muito lá nos Estados Unidos. Esse passador vai por dentro aqui, ó. Pois, peraí, você vai fazer esse review na Academy. Na Academy eu vou fazer completo, vou fazer com a troca de equipamento, a montagem do cinto. Quem está na Academy comigo vai ver lá no arquivo X realmente o vídeo completo, beleza? Fique tranquilo, tá? Fique tranquilo. Vamos lá. O que mais? Ó. Fechadinho. Ele tem aqui atrás um sistema de imãs. Agora o bicho pega. Como assim agora o bicho pega? Sim, agora o bicho pega. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Isso aqui é um sistema de imãs. Dá uma olhadinha. Primeiro que ele é super forte, ok? Ele é um pouco mais fino. Isso é importante demais. Já testei o inner belt muito grosso, que são bem mais grossos, quase dois dedos. Vai machucar, acaba machucando. Mas isso aqui, ele é mais fino. E ele tem um sistema de imãs aqui atrás, ó. Olha só que bacana. Pra que serve esse sistema de imãs? Dá uma olhada. Dá uma olhada aqui no cinto. Tá vendo esse cinto aqui? Isso aqui é muito importante. Beleza? Isso aqui é um sistema de fivelas. E aí, cuidado, porque você compra nacional, tá? O nacional não vai te proporcionar isso. Isso aqui é um sistema de fivelas que a gente chama de cobra bug. A fivela cobra. Tá? Essa fivela, ela tem sim um ponto de resistência altíssimo. Aqui fala que ela tem 15 kN, 22 kN. Cara, é muito peso. É muita força. Vai segurar. Eu posso ficar pendurado? Posso. É pra fazer rapel? Não. Não é recomendado para rapel, mas você pode ficar ancorado na aeronave. Ok? Você vai ver como é que eu faço. Eu vou mostrar como vai ficar o meu cinto que eu uso na linha antes e depois, lá na Spirandio Academy. E eu vou mostrar o cinto que eu uso em operação antes e depois, porque eu também vou mudar a forma, a concepção do meu cinto de operações. Eu estou ajustando ali algumas novidades no meu cinto. Ok? Então, você vai ver como fica antes e depois. Bom, dá uma olhada aqui. Essa fivela é fundamental. Ela tem um sistema de soltura diferenciado. Ah, Spirandio, eu comprei um qualquer. Cara, se você usa só na linha, se você usa só na função operacional, não faz tanta diferença. No meu caso, é muito específico quanto na aeronave. Beleza? E aqui ela tem um ponto de resistência. A gente chama isso aqui de Delta Ring. Ok? Esse Delta Ring, ele vai segurar. É aqui que eu coloco, por exemplo, o mosquetão ou o ponto de ancoragem na aeronave. Fechado? Vamos lá. Além disso, a fita normal, super resistente. Essa fita tem que ser resistente. Não adianta ter só o ponto aqui e o resto não ser. E, obviamente, o sistema que você usa aqui para passar equipamentos. Esse sistema, ele é bem interessante. Por quê? Porque as mesmas fitas que eu tenho aqui, eu também tenho nesse cinto. Tudo bem? Além disso, ele tem um velcro. Ah, mais uma coisa. Eu tenho um sistema aqui, ó. Que eu uso para fixar esse equipamento, para ele não ficar solto. Mas agora vem o pulo do gato. Vamos lá. Aqui. Dá uma olhada. Ele também, né? Além da forma anatômica, tá ok? Ele tem isso aqui, ó. Olha só esses ímãs. E o que que isso faz? Isso, 2.500 quilos. Exatamente, David. 2.500 quilos, cara. E é 22 kN de resistência aqui, ó. No Delta Ring. Tá? Interessante. Olha só. Quando a gente fala sobre resistência do cinto, ele aceita 16 kN, tá? 1.600 quilos na fivela e 22.000 no sistema de Delta Ring. Cara, é super resistente. Super resistente. Então, beleza. Além disso, ele vai ter esse ajuste que vai na parte interna, ok? E você pode utilizar. E é legal, né? Porque se eu precisar aumentar aqui a distância, eu posso usar essa fita aqui e fazer os passadores. Tudo bem? Beleza? E o velcro pra fazer a fixação com o velcro do inner belt, né? Do cinto interno. Agora vem um detalhe. Que é isso aqui, ó. Dá uma olhada. Ele se conecta, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Galera do YouTube. O inner belt, ok? E o imã. São dois imãs, ó. Pum. Conectei. Esperenadio, pra que serve isso? Lembrando, eu vou fazer a montagem e a configuração do meu equipamento completo de linha operacional antes e depois lá nos vídeos da Esperenadio Academy, lá no arquivo X. Tá, galera? Pô, Esperenadio, como é que eu tenho acesso? Eu deixei o link na bio. É só clicar na bio e entrar. Você entrou. Você tem três dias pra entrar na Esperenadio Academy pela oferta, pelo mesmo preço da galera que entrou no ano passado. Por quê? Porque a partir de junho vai ter reajuste. Vai ser um preço maior. Vai continuar valendo? É óbvio que vai continuar valendo. Você tem 12 certificações, 19 módulos, mais de 450 aulas. Você acha que vai? Sim, vai valer e vai valer muito. Sempre vai valer. E outra, você tem uma academia. Quando eu falo sobre conhecimento acadêmico, o que lembra de você uma academia? Escolinha, escolinha. Escolinha da tia tia tia, agora academia não. Academia a gente tá falando sobre o quê? Sobre ciência, sobre evidências, sobre treinamento baseado em realidade, sobre operações. A gente tá falando sobre evidências são fatos comprovados. A gente tá falando sobre aquilo que funciona. Então, a análise é baseada, a técnica é baseada numa análise biomecânica, numa análise de neurociência, psicologia cognitiva, psicologia comportamental. O equipamento é baseado numa análise de operações. Por quê? Porque eu quero entregar o melhor pra você. Porque eu quero que você tenha uma referência certa pra não gastar dinheiro com porcaria, pra não perder o seu tempo, pra não morrer usando equipamento ruim, né? Porque tem muita gente que indica equipamento ruim. Cara, não é o meu caso, eu vou te entregar o que é melhor. Inclusive, vou fazer um comparativo daquilo que você olha. Veja bem, se você não poder pegar esse aqui, você pode pegar o outro. Entendeu? Esse é o jogo. Então, olha só. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só a conexão. Pra que que serve isso? Dá uma olhada. Por que que eu tenho... A galera... A galera... O YouTube tá com a gente aqui também. Por que que eu tenho esses conectores magnéticos, são pinos magnéticos. E aqui, eu também tenho. Porque na hora que isso aqui se conecta, o cinto, ele não se movimenta mais. Nem horizontal e nem vertical. Ele fica parado. O que que eu usava lá na academia de polícia, né? Quando eu entrei na polícia civil em 2008, e é muito comum aqui, os policiais que estão nessa live ou assistindo esse vídeo, vão dizer pra mim, você usava uma coisa chamada belt clip. Né? O clip belt, né? O que que era isso? São dois, três ou quatro clips que você usava pra prender o cinto externo ao cinto interno. Não era isso? Então, era muito comum, né? Principalmente lá em 2008, lá atrás, a gente utilizava, né? Usava uma presilha. Usava uma presilha. Cara, eu ainda vejo policiais usando presilhas. Por quê? Porque ele bota muito equipamento no cinto, e o cinto anda. Esse cinto aqui, por mais que ele tenha o inner belt de velcro, ele acaba ali inclinando pra mais e pra menos, né? E aí tem um ponto ali que eu ensino pros meus alunos que pode evitar. Agora sim, quando eu falo 2008, a gente usava presilha pra prender os cintos, lembra assim, ó, o que te trouxe até aqui não te leva adiante. Não só no conhecimento, mas também, mas também no equipamento. Então, hoje, quando eu venho pra esse aqui, ó, eu não fiz o teste ainda, mas eu vou mostrar isso lá na Academy. Cara, esse conceito dos pontos magnéticos é pra evitar o quê? Oscilação horizontal e oscilação vertical, beleza? Além disso, nós temos um cinto que ele é um pouco mais fino, o que deixa ele extremamente confortável. Quanto mais grosso o cinto, por mais ele vai machucar. E os cintos que eu usava, por exemplo, né? O cinto NA lá, que é o cinto norte-americano, que a gente usava no Exército Brasileiro. Cara, extremamente grosso. Aí, o cinto que eu comecei utilizando na polícia já era um pouquinho mais fino, mas ainda era muito grosso. O da própria Ronin é mais grosso que esse. Então, a espessura do cinto também vai influenciar, tá? Principalmente quando a gente fala de Winer Belt. Esse Winer Belt aqui, ó, esse cinto que você trabalha por dentro, cara, já dá pra ver na estrutura dele extremamente confortável, bom demais, né? E o fato dele ter esse ponto de resistência maior aqui, ó, você vai ver? Dá uma olhada. Isso aqui, ó, onde você pode conectar o teu coldre, né? A presilha do coldre frontal. E aí, te garante aí um recurso melhor na hora de sacar a sua arma. Então, entendo o seguinte, né? O que eu trouxe até aqui não te leva adiante. É, equipamento também. O equipamento foi bom até agora. Às vezes o cara fica aquele apaixonado, né? Não, eu quero usar, porque eu usei. Quantas vezes eu vou pra linha e eu vejo o cara usando um coldre porcaria de couro horroroso. E eu falo, não, cara, tem que mudar. Não, mas eu tô com esse coldre há 15 anos. Aí fica apaixonado. Vai morrer apaixonado, né? Morre de paixão. Por quê? Porque o equipamento, porque o equipamento te mata. Tá? Ó, a galera que tá nessa live, a galera que tá nesse vídeo aqui no YouTube, que ainda não está, pô, eu ainda não estou na Academy. Cara, me fala por que você não tá na Experience Academy. Deixa aqui, deixa aqui nos comentários. Por que você que tá na live ainda não tá na Experience Academy? Por que você não tá na maior plataforma de neurociência aplicada ao tiro, treinamento e mentalidade de combate do Brasil? Por que você não está na instituição de ensino que te entrega aperfeiçoamento técnico, aperfeiçoamento melhor de competências, te dá um treinamento, capacidade de você pegar conteúdo e entregar nas suas linhas? Por quê? Escreve, escreve pra mim. Por que você ainda não está na Experience Academy? Fala pra mim. Eu quero saber. Pô, você quer saber? Eu quero saber. Por que você não tá na Academy? O que te impede de desistar na Experience Academy, né? Pô, muita gente que vai estar com a gente amanhã, que vai ser legal dar as boas-vindas pra essa galera. Ó, depois do 5. Tá todo mundo que tá nessa live, está na Academy, né? Com certeza. Então tá 10. Faz o seguinte, quem está na Academy e tá nessa live, bota um joinha aqui, ó. Joinha. Eu pedi pra galera do YouTube, deixa o seu comentário aqui, porque você ainda não entrou na Experience Academy. Ou se você já tá, comenta aí. E ainda certifica. A sua Fiat falou tudo, a sua Fiat tá lá com a gente. Fala pra mim, você que tá na live, por que você ainda não entrou na Experience Academy? Mas se você já faz parte da nossa comunidade, só deixa um joinha pra eu saber. Ah, Experience Academy, eu tô assistindo essa live depois. Não faz mal, deixa o teu comentário ali. Eu vou ler ele. Inclusive, eu deixei uma caixinha de perguntas lá nos stories pra você fazer a pergunta, pra você mandar a pergunta. Ó, o Wesley falou. Eu estou na Academy e estou impressionado com o nível técnico de conteúdo. Show demais, Wesley. Show demais. E amanhã eu quero que você traga as suas dúvidas, porque amanhã é ao vivo só pra Academy. A maior parte, vocês tem que lembrar que o conteúdo denso, o conteúdo aprofundado, ele fica na Academy. Eu vou, por exemplo, eu vou fazer o review de todo esse equipamento aqui, lá na Academy, lá no Arquivo X. Ó, o Bastos tá com a gente na Academy. Quem tá na Academy, só levanta o dedinho aqui, ó. Quem ainda não entrou, me fala por que que não entrou. Por que que você não tá com a gente? Eu quero saber. Eu quero saber por que você ainda não entrou nesse período de Academy. Beleza? Lembrando, a gente tá numa vontade regressiva, galera. Hoje é quarta, né? Amanhã é feriado, quinta, sexta. São três dias e a gente vai manter essa oferta, né? R$ 9,97 até sexta-feira. Depois a gente vai iniciar um novo ciclo e essa galera do novo ciclo vai pagar R$ 1,497. Mas quem está com a gente nunca mais vai pagar nenhum valor diferente de R$ 9,97. Ó, tô com o Wesley, tô com o Michael, tem uma galera aqui, ó, tô com o Matias. Tem geral aqui, ó. Tem muita gente que eu já encontrei na linha, que tá na Academy. Tem muita gente que vai da Academy pra linha. Pô, Esperandil, o que é essa oferta imperdível, cara? A gente tá fazendo até sexta-feira, que é o mês de aniversário da Academy, o valor de R$ 9,97. Esse valor, ele não foi reajustado desde que a gente abriu o Esperandil Academy. Mas quando a gente abrir o novo ciclo da Academy, o valor vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser R$ 1,497. E mais uma coisa importante. Quem entra com a gente no valor de R$ 9,97, nunca mais vai ter reajuste. Vai ser sempre o mesmo valor. Tá? E é legal, ano que vem, por exemplo, quando o cara for renovar, Ah, eu vou renovar no ano que vem. R$ 9,97. Tinha gente antecipando a renovação pra... Pô, eu quero antecipar a renovação. Vai embora. Pode, manda ver. Então, não tem mais reajuste. Depois que você entra, você não tem mais reajuste de preço. Tá? Ah, mas eu cancelei e quero voltar. Vai voltar no preço novo. Se você cancela e volta depois, já volta no preço novo. Se você mantém as renovações, você não tem reajuste. Ó, Spendia Academy é original. Boa, David. Não, ó. O China falou que ele não está por conta do dinheiro. Mas já tinha várias aulas presenciais. O China já esteve com a gente em aula presencial. É verdade, pô. China, você pode parcelar em 12 vezes, cara. Você pode fazer em R$ 99,70. Sabia? Dá pra parcelar. O que você compra com R$ 99,70? Não dá pra comprar nada. Vai pra cima. Aproveita esse material. Você é um cara que gosta de treinar. Eu lembro que você já passou por uma situação que você teve que usar seu treinamento pra sobreviver. É, conheça a história, China. E eu sei o quanto isso é importante pra você e o quanto isso faz diferença no teu trabalho. Porque a gente está falando sobre técnicas que salvam vidas. Então, você já usou muito das linhas da ITC no seu dia a dia e continua utilizando. Eu tenho certeza que a Academy vai fazer diferença no seu trabalho. Principalmente porque vai te manter atualizado. O cara vem e o cara é do stand e ele fala assim, ó. Esprendiu, eu não sei como é que eu posso... O cara que está no stand, ele está mais atualizado que todo mundo. A galera fala, pô, eu não estou simplesmente por falta de tempo, mas estou me organizando. Alex também já esteve na nossa linha. Alex, você tem que fazer como eu faço? Eu tiro um dia da semana pra determinado assunto e é aquele assunto. Então, você pega assim, ó, quinta-feira à noite. Toda quinta-noite você tira duas horas só pra estudar a Academy. E você vai ter conteúdo pro ano inteiro. Se você estudar toda quinta-feira, duas horas, você vai ter muito conteúdo. Só que vai acontecer um negócio contigo, tu vai ficar viciado. Tu não vai querer estudar duas horas. Tu vai querer começar oito horas da noite e vai querer até meia-noite. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu gosto de fazer imersões. Eu chamo de imersão obsessiva. Então, quando eu pego um conteúdo... Semana passada eu estava muito forte em neurociência. Eu trabalho só a neurociência, só a neurociência, só a neurociência. Aí, na próxima semana, eu mudo o foco e trabalho outra matéria. Mas o que eu falo pra galera é se organizem. Eu vou fazer uma aula na Academy, fechada, que é o seguinte. Como eu me organizo pra estudar e como eu me organizo pra montar apresentações, palestras e os meus slides. O pessoal tem perguntado muito pra mim. Porque, às vezes, o cara vai fazer uma apresentação, às vezes o cara quer falar sobre um assunto, às vezes o cara vai apresentar um trabalho. E o que eu quero é mostrar como é que eu faço com a minha metodologia. Porque tudo é uma metodologia, tudo é um passo a passo, cara. São 20 anos construindo isso aí. Então, com certeza, com certeza, Alex, ser um cara que gosta, ser um cara que vibra, tá sempre buscando estar atualizado. O teu sucesso é esse, é se organizar no tempo. Abra uma janela e trabalhe nessa janela. Isso. Mas a galera pode comprar sem medo que... E eu tenho certeza, né? O cara só vai ganhar a China. Mas China aproveita que esse valor, ele nunca mais vai se reajustar. Quando você entra no 997, você nunca mais tem reajuste de valores. Você continua... Porra, você vai ficar comigo. Ano que vem vai custar 2 mil reais. Quem entrou agora vai pagar 997. É quem entrar até sexta-feira. Por quê? Porque é o primeiro ano. Primeiro ano a gente fez essa oferta legal porque é a galera que tá junto com a gente. Então, o cara que comprou lá atrás, daqui 5 anos ele vai continuar atualizando. Ah, mas tá valendo 5 mil. Ele vai fazer por 997. É, desse jeito. E esse ano a gente tem um encontro em São Paulo, né? Da galera da Academy. Teremos um encontro presencial. Também vai ser um negócio muito bacana. E tamo aí. Olha aí, ó. Tô vendo a galera aqui. A galera que não tá na Academy, fala pra mim. E porra, por que você não tá na Academy? Eu quero saber. Eu quero saber por que você não entrou. Pessoal do YouTube, pode deixar um comentário aqui. Eu vou responder. Deixa teu comentário aqui nesse vídeo que eu vou responder ele. Ah, eu vou fazer questão de responder. Olha aí. Ó, o David já tá se preparando pro nosso presencial. É, meu garoto. Vamos lá. Tem presencial nos Estados Unidos, tem presencial no Brasil. Bora, vou pra cima. Então, quando eu falo sobre a troca do equipamento, pessoal, tem a ver com isso. Tem a ver com o cara. Qual é a tua demanda? O que você precisa? Por que você tá trocando equipamento? Você tá trocando equipamento porque existe uma vantagem real sobre o que você tá comprando? Ou você tá trocando porque o antigo já não serve mais? E muitas vezes é muito comum, principalmente no Brasil, a gente tem essa cultura de querer usar um negócio durante 10 anos. Cara, se ele te serve durante 10 anos, tudo certo. Mas com certeza, em 10 anos, chegou muita coisa nova e melhor. Às vezes é mais confortável, às vezes é mais funcional, às vezes é algo que você tem que não se adequa tão bem ao seu tipo de operação. Tô sem vaga no cartão. Rala, Gustavo, bora. Vamos pra cima, meu irmão. Tem Pix. Vai no Pix, que eu te conheço. Vai no Pix. Então, sim, é sobre isso. Eu deixei uma caixinha nos stories. Eu quero que você faça a sua pergunta sobre o Espírito de Ocademy, tá? A caixinha, eu vou lá e leio e busco responder o máximo de caixinhas possíveis, tá? A galera sempre que quer perguntar ou joga na caixinha, às vezes o cara vai mandar no meu direct e não vou conseguir responder. É muito direct por dia, é muita coisa. A gente não fica parado aqui, ó. Não para, tá? Poderia ter a Esperandil Shop com os produtos? Ô, Maicon, a gente agora só tem a loja que são as camisetas da Esperandil, né? E alguns acessórios. Mas, com relação aos produtos, não, ainda não temos uma previsão, não. Até porque, por exemplo, esse produto, isso aqui, ó. Isso aqui é bem caro, tá? Isso aqui deve dar em torno de R$1.500, quase R$2.000. Esse material aqui, tá? É um produto realmente no valor mais elevado se a gente pegar em comparação com os produtos nacionais. Por que que eu quero pegar o importado? Porque eu quero testar o material importado, te dar um feedback e, se possível, fazer um comparativo com algo próximo do nacional. Entendeu? A Esperandil, o que que tem nacional semelhante que seja de boa qualidade? É isso que eu quero fazer. Então, quando eu compro um material importado, um material mais caro, o que eu estou fazendo é testando o que tem de melhor lá fora, pra fazer um comparativo com aquilo que tá aqui perto. Beleza? É isso? Posso mostrar o patch? Olha. Mas isso aqui vai ser tema pra outra live. Dá uma olhada aqui. Olha aqui. Eu vou contar a história desse patch em outra oportunidade. Olha o novo patch do Home Defense. Mas isso aqui é outra oportunidade. Cara, ficou lindão, né? Esse patch ficou lindão. Bom, é isso. Fechado? Então, faz o seguinte. Deixa o teu like. Quem tá no YouTube, você não é inscrito ainda, deixa a tua inscrição aqui. Só se inscreve ali, deixa o like. Galera que está aqui comigo no Instagram, manda essa live pra alguém. Manda pra um cara que, cara, tá pensando em trocar equipamento. Pra um cara que gosta de equipamentos, pra um cara que gosta de estudar. Eu quero te ver na Academy. E amanhã a gente tem aula ao vivo na Academy, ok? Eu vou deixar o link nos comentários aqui do YouTube e vou deixar o link na nossa bio. Então, clica lá. Aproveita, porque você entra na Academy por R$997 até sexta-feira. Depois disso, a gente vai reajustar o valor para R$1497. Lembrando que a partir do momento que você entra na Academy, você não tem mais reajuste de preço, ok? Lembra? É legal pra você poder se atualizar. É legal pra você levar esse conhecimento pras suas linhas, tá? Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou vindo aqui, gravando o vídeo, entregando o conteúdo. Agora faça a sua parte. Vá pra onde o conteúdo está organizado, está mais profundo. E realmente a gente está falando de muito, mas muito material mesmo pra fazer a diferença na parte operacional. Beleza? Galera, um abraço, um beijão no coração e vamos pra cima. Beleza? Obrigado.